Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Vou dar uma mensagem aqui para a gente fazer uma reflexão. Eu sempre gosto de ler uma mensagem de reflexão. E eu sempre descubro uma coisa nova a cada mensagem que eu leio. E essa daqui é muito interessante, porque ela começa assim. Hoje. Hoje é dia de fazer uma bela descoberta. Você vai descobrir em si uma qualidade. Talvez você não suspeite dela, mas já traz consigo. Ao percebê-la, você se alegra, vê-se mais completo. Aprecia-se e vislumbra um futuro promissor. No horizonte, junto à sua nova qualidade, você percebe o ramalhete das alegrias. Para você desfrutar de um banquete interno. Entusiasme-se consigo e veja como é bom crescer interiormente. As descobertas interiores positivas são necessárias, são necessidade do Espírito. Ai, gente. O que vocês já acham que vocês vão descobrir em vocês hoje, quando lê essa mensagem? Porque assim, a gente, eu sempre costumo dizer, que a gente, às vezes, não se olha para si mesmo. Nós estamos tão ligados na vida dos outros, que a gente esquece da vida da gente. A gente observa o comportamento das outras pessoas e a gente não observa o nosso. E, às vezes, se a gente olhar para dentro da gente, né? Olhar com o olhar de Deus, com o olhar de amor, com o olhar de carinho para nós mesmos. A gente vai descobrir muita coisa boa em nós. E nós temos muitas coisas boas, nós temos muitas qualidades. E se nós descobrir uma qualidade boa em nós, e se nós trabalharmos nela. Nós vamos ver que coisa maravilhosa que é quando a gente descobre algo de bom dentro da gente. Porque nós temos, mas nós estamos sempre olhando a vida do outro. Nós estamos sempre olhando como é que o outro se comporta, como é que o outro se veste, de como é que o outro se comporta na hora que vai comer, né? A gente está sempre olhando. E o pior é que a gente não... Dificilmente a gente encontra uma qualidade no outro, né? A gente só vê os defeitos. E, muitas vezes, gente, os mesmos defeitos que nós encontramos no outro, existem em nós. Mas, como a gente não olha para a gente, a gente só olha para o outro, né? Então, a gente vê no outro aquilo que existe na gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o outro e vamos ver as qualidades deles. Porque, se nós enxergamos os defeitos que existem no outro, que, no caso, são os defeitos que existem em nós e nós só enxergamos no outro, quem sabe, se nós passarmos a olhar o nosso próximo e enxergar só qualidade neles, quem sabe nós não vamos descobrir as nossas próprias qualidades, né? O que nós temos? Nós temos muitas coisas boas dentro de nós. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E Deus nos criou para o bem. Deus não criou a gente para o mal. Ele nos criou para o bem. Para amar e para ser amado. Então, vamos observar só as qualidades no nosso próximo porque, assim, nós vamos enxergar as nossas. E, se nós encontrarmos uma qualidade no nosso próximo, vamos trabalhar ela porque essa é a nossa qualidade. Pense nisso. Ame seu próximo, independentemente dele ter defeitos ou não. Ele é apenas uma criatura igual a mim, igual a você. Em busca de evolução. Em busca de se descobrir. Em busca de crescer. E isso somos nós. Tá bom? Um cheiro para vocês. E hoje eu descobri uma qualidade em mim. Não vou dizer qual foi. Mas eu descobri uma qualidade em mim. E eu vou trabalhar bastante nela. Porque eu quero ser uma pessoa melhor amanhã. Quero ser melhor amanhã do que o que eu fui hoje. Beijo no coração de vocês, meus amores. Tchau, tchau.